Oi, minha cor gostosa do pai. Olha, gente, quem tá aqui, olha. É, cor gostosa do pai. É, minha cor gostosa. É, cara, tá gostosa do pai, gente. Tá sozinho aqui hoje? Tadeu os bebês? Tadeu os bebês, tá todos os rostos dos bebês. Tadeu os bebês, minha cor gostosa. Tadeu, minha gatona. Tadeu. É, gente, deixa eu falar uma cor pra vocês. É, eu tô precisando do dinheiro pra comprar a coleira pro grandão, entendeu? Ele tem que comprar a coleira pra poder não transmitir a doença pros demais cachorros que tá na clínica, gente. Entendeu? É, eu volto já, peraí. Vamos dar comida pra essa negra cortosa. Vamos dar comida pra essa negra jantar, gente. Vamos. Pra ela comer, essa cor cortosa de comer, gente. Então, gente, deixa eu falar com vocês. Eu tô precisando de 150 reais pra pagar a coleira do grandão na clínica, entendeu? Ele tem uma doença transmitiva que eu vi constatada lá, que ela transmite, entendeu? E o cachorro só pode ficar lá se colocar essa coleira, que é 150 reais. Ela espanta os mosquitos, entendeu? Ela espanta o vírus. Então, se vocês não doarem esses 150 reais, vai ficar complicado, gente. Pra poder deixar ele lá. Eu não tenho condição, gente. A clínica já tá mais de mil reais, gente. Pelo amor de Deus, ninguém tá fazendo mais doação, gente. Eu só recebi 120 reais de doação desses mil e pouco. Gente, vamos ajudar o canal, pelo amor de Deus. Eu estou precisando gentilmente desse dinheiro pra pagar a clínica, gente. Falta menos de 11 dias pra poder tirar o grandão de lá, gente. Tá difícil, viu, gente? Tá difícil demais. E eu tô aqui com essa negra bonita que ela está jantando agora. Tá comendo. Como? Papai vai deixar. Como? Pode comer. Como? Essa negra bonita que ela tá com fome. Meu bichinho chega e tá comendo rápido. Tá aí, gente. Minha pretinha tá aí. Minha pretinha linda. Deficiente. Pra quem não conhece, aleijadinha. Olha lá o pezinho dela lá, a patinha dela, viu? Pra quem não conhece, aleijadinha. Ela vive na rua, tá? Tá aqui na beira da pista aqui. É o maior perigo, tá? Então é isso aí, gente. Tá bom? E vamos doar pro grandão, gente. Eu preciso dessa coleira, gente. Entendeu? Preciso com gente pagar essa coleira que é 150 reais de lado. O bichinho, a bichinha tá comendo. Chega e tá se encasgando. Ela vai beber alguma coisa. Porque ela tá se encasgando. Ela tá se entalando. Coitada. Entendeu? É uma situação difícil. Difícil demais. Os bichinhos de rua, viu?